Bom dia, meu povo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Esteja com todos, com todos permaneçam. Gente, eu vou ensinar vocês aqui a fazer essas gotinhas, tá? Eu sou a sua irmã em Cristo, a irmã socorro. Que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua presença. Esse paninho aqui está super sequinho, tá? Se você gostar dos vídeos, comenta, compartilha, tá bom? Então, não esquece do meu joinha, se inscreve no canal, me dá aquela força pra nós chegar aí os 6K em nome de Jesus, né? A gente vai fazer um ano em fevereiro que nós chegamos aos 5. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 6 em nome de Jesus. Então, vamos fazer essa gotinha aqui. Olha, a gotinha que está aqui nesse paninho. Vou ensinar pra vocês como que eu faço. Eu estou aqui com o ovinho, que foi a cor mais forte que eu usei aqui, e o branco. Estou aqui com o meu pincel sequíssimo, tá? Aqui está a minha rosa sequinha, tá? Esse tecido aqui é Oxford, tá? Eu vou, se você não conseguir fazer ela, como eu vou fazer aqui, vou te mostrar aqui, você faz um círculo, uma bolinha com lápis, uma bolinha, tá? Ó, parte de cima e parte de baixo. Você faz assim, tá bom? Só assim, tá? Parte de cima e a parte de baixo, tá certo? Aqui, nessa aqui, nós vamos fazer uma, tipo, compridinha, aquela gotinha bem, sabe que está escorrendo? Nós vamos fazer ela. Olha, faz ela bem bicudinha. Na hora que nós formos pintar ela, vocês vão ver como que ela vai ficando. Será que está dando pra vocês visualizar direito, gente? Olha, estou tentando colocar o mais próximo possível. Pega a tinta, como eu sempre falo, pouquinho, tá? Pouquinho, ó, sujinho da tinta aqui. O vinho, no caso aqui, a mais escura. Em volta do risquinho, você vai fazendo o círculo com o vinho. Em volta, tá? Olha, em volta do risco. O que é que você vai fazer? Vamos puxar essa cor para fora. Fazer uma sombra aqui fora, ó. Só faz isso aqui. Circulando, não é? Ela é uma circunferência, né? Uma bolinha vai circulando em volta dela, ó. Só isso. Pronto. Fez uma sombra nela. Você pega mais um pouquinho de tinta. Vamos para essa parte aqui de cima da nossa bolinha aqui, ó. Que vai ser a nossa gotinha. Não precisa ajuntar ela, tá? Fazer aquela bolinha toda manchadinha, não. Ó, essa parte de cima, nós vamos colocar a tinta para dentro. Ó, para dentro, ó. Essa de baixo aqui, vamos fazer essa sombra. De cima, nós vamos trazer para dentro. Eu vou fazer aqui com o filete, o branquinho para você ver, tá? Inclusive, eu coloco até mais um pouquinho de branquinho aqui, ó. Porque ele vai secando e vai chupando a tinta, vai desfocando. Vai sumindo, tá bom? É normal. Por isso que a gente tem que refazer os trabalhos, tá? Olha, o branquinho, pincelzinho com o branquinho. Você vai rente, olha, rente, com a parte de baixo, onde você colocou a cor vinho. Parte de baixo. O que é que você vai fazer agora? Você vai vir com o seu pincel. Eu vou virar o pincel do lado que está limpinho, sem estar com vinho. Vou puxar essa tinta branca para cima, para dentro, né? Dentro do trabalho, olha. Vou dar essa mescladinha nela. Ela vai sumir, lógico que vai. E quando secar, ela some mais ainda. Então, nós vamos deixar ela aí do jeitinho que está, já já. Nós vamos vir refazendo ela, tá bom? Então, vamos agora colocar o nosso vinho, cor vinho, tá? Olha, cor vinho. Nessa aqui, que é uma gotinha. Ela está bem compridinha, olha. Tá? Depositou a tinta, mescla, tá? Mescla ela. Essas gotinhas, gente, é tão bonitinha. Olha. Tá vendo? Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo. Ai, gente. Dá a impressão que vocês estão aqui, eu estou falando. Mas vocês estão aí do outro lado, vai ouvir a minha voz. Olha aqui. Essa aqui, ela é bicudinha, né? Forma aquela gotinha, olha. Puxou, mesclou para dentro. Essa para fora, ó. Igual essa aqui, ó, para fora. A parte de cima para dentro, tá? Vamos pegar o branquinho com o pincelzinho filete. Você pode colocar com o seu pincelzinho número dois, tá? Estou fazendo aqui para facilitar para você, tá bom? Olha. Acompanha a circunferência do seu desenho. Já vou depostar aqui um pouquinho mais, tá vendo? Que ela já sumiu bastante. Já sumiu bastante tinta. Já chupou aqui a tinta. Olha. Tá? Torna, varreu a tinta. A gente fala varrer, né? Você vai mesclando no tecido, ó. Mesclando. E vai aparecendo essas gotinhas. Ela vai secando e você vai colocando novamente, tá? Então, essa aqui nós pula, nós vamos vir nessa aqui, tá? Olha aqui. Essa aqui eu vou fazer para vocês sem riscar o lápis, tá? Colocar a tinta. Faz uma voltinha aqui. Nossa, nem pegou. Faz uma voltinha redondinha, ó. Parte de cima você faz também.